Música Paulo, como é seu nome completo? Ivan Paulo Ô Paulo, o que você está achando dessa situação? Cara, pra gente está sendo bom, né? Porque a corrida estava um pouco parada, mas agora está milhão, né? Então não para. Está muito bom. Como você vai fazer? Hoje eu fiz cinco. Agora não corre. Não corre. E esse detalhe aí da motinha alugada, o que foi isso aí? Não, eu encontrei pelo aplicativo. Estava baixando um, aí encontrei ele, corri atrás, fui ver. E para mim está compensando, cara. Quanto? Pago por semana 275. E tipo, já vem com seguro, todo tipo de seguro. Se furou o pneu é só ligar, eles vêm dar outra pop. Então está de boa. O negócio ativou, então. Está, ativou. Um para um e... Vamos para outro. É. E aí... Olha aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri